Olá, sejam bem-vindos ao Momento SEI. Neste vídeo, nós vamos falar sobre como incluir um documento externo num processo dentro do SEI. Alguns arquivos externos gerados fora do SEI podem ser necessários para a instrução de um processo. Para isso, o SEI disponibiliza a função de anexar documentos ao processo, que são chamados de documentos externos, oferecendo recursos para garantir sua autenticidade. Antes de iniciar, você precisa ter o arquivo salvo em seu computador, seja ele digitalizado ou simplesmente um arquivo recebido por e-mail. Confira a Instrução Normativa 001, de 28 de maio de 2021, que estabelece os procedimentos e os parâmetros do processo de digitalização para o SEI. O formato mais indicado é o PDF. Então, vamos ver como funciona na prática? Acompanhe. Em sua tela de controle de processos, você deverá identificar e clicar no número do processo em que você deseja anexar o documento externo. Com a tela do processo aberta, você deverá clicar no ícone Incluir documento. Observe. Ao abrir a tela para que você escolha o tipo de documento, você precisará buscar o tipo externo. Caso ele não se encontre na primeira lista que aparecer para você, dos tipos de documentos que foram utilizados pelo seu setor, você deve clicar no ícone Exibir todos os tipos. E aí sim, clicar no tipo Externo. Será aberta uma nova tela para que você registre o documento. A primeira informação que você precisará incluir será o tipo do documento. Para isso, você deve escolher na caixa de seleção o tipo de documento correspondente ao que você deseja anexar. No nosso caso, é uma nota fiscal. Em seguida, você deve informar a data do documento que você está anexando. Atenção a este detalhe. A data que você deverá selecionar não deve ser o dia em que você está incluindo o documento no sistema, e sim a data que consta no documento. Para isso, você deve clicar na imagem do calendário, abaixo do título Data do documento, ícone Selecionar data. Então, você deve selecionar o dia, mês e ano em que o documento foi emitido. O próximo passo é preencher o campo Número com o número do documento que você está inserindo, exatamente como ele consta no documento a ser incluído. Neste caso, você não precisa preencher com o tipo do documento, pois o SEI fará essa combinação. Por exemplo, no nosso caso, nós não digitaremos Nota fiscal e o número. Nós só digitaremos o número. Observe. Nome na árvore. No caso da nota fiscal, você pode complementar com o nome da pessoa ou da empresa que prestou o serviço. O próprio SEI irá combinar o número com o nome na árvore do processo, quando o cadastro do documento externo for finalizado. Na sequência, há o campo Formato. Nele, você deverá selecionar se o documento que está sendo inserido é nato digital, ou seja, se o arquivo a ser registrado foi criado ou recebido por meio eletrônico, ou se ele é digitalizado nesta unidade. Use essa opção somente se o arquivo a ser registrado foi feito a partir da digitalização de um documento em papel. No nosso caso, vamos informar que ele foi digitalizado nesta unidade. E aí, se abrirá um novo campo, o campo Tipo de Conferência. Os tipos de conferência se referem ao documento que foi digitalizado. Ele era uma cópia autenticada pela administração pública? Uma cópia autenticada por cartório? Uma cópia simples? Ou ele era um documento original? No nosso caso, nós digitalizamos um documento original. Então, esta é a opção que vamos selecionar. O próximo campo que deverá ser preenchido é o campo Remetente. Para isso, você poderá digitar apenas as primeiras letras do nome do remetente, que pode ser pessoa física ou jurídica. O sistema retornará com as opções previamente cadastradas e você deverá selecionar a opção desejada. Caso o nome da pessoa ou instituição que você precisa inserir como remetente não apareça dentre as opções oferecidas pelo sistema, você deve digitar o nome completo e teclar Enter. Assim, neste caso, aparecerá para você uma caixa de diálogo avisando que esse nome é inexistente no sistema e perguntando se você deseja incluí-lo. Clique em OK. O campo dos Interessados virá pré-preenchido com o interessado no processo. Portanto, atualize estas informações de acordo com o documento que está sendo inserido no processo, adicionando ou removendo os interessados. O próximo campo que aparece para preenchimento é o campo Classificação por Assunto. Este campo não é obrigatório, mas se você não preenchê-lo, o sistema assumirá o assunto do processo. No campo seguinte, Observações desta unidade, você pode inserir informações complementares e relevantes que possam facilitar uma busca ou identificação do referido processo. Depois, você precisa informar o nível de acesso, que no nosso caso é público. E agora, é só clicar em Escolher arquivo e o sistema abrirá a caixa de seleção do seu computador para que você encontre o documento a ser anexado. Assim que encontrá-lo, clique em Abrir e ele aparecerá como arquivo anexado. E aí, é só clicar em Salvar e pronto! O documento externo estará fazendo parte do seu processo e estará aparecendo na árvore do processo. Finalizamos! Viu como é simples trazer documentos externos para o sistema? Até o próximo Momento Sei!